Música 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 Não, literalmente Você tens a voz do meu tio, mano Eu não estou usando Ele vai fazer 16 O que? Sim Vai fazer 16 Vai fazer 16, 25 5 Mas pera, deixa eu ver se ela é Tem para 5, exato E a 5, exato E a 5, exato Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.